Olha que coisa linda esse design, nossa senhora, cabelo tão detalhado. Esses olhos também chamando muita atenção. Ele ficou bonitão, mas tipo, ele não mudou absolutamente nada. Ele continua achando que é um gordão. No caso, que é odiado pelos outros e tal. Essa inocência exagerada dele fica irreal. Tipo, você não consegue comprar. Sério que ele não nota que ficou bonitão e agora chama atenção? Tipo, é ridículo. É como se ele fosse burro pra caramba. A impressão que dá é que é essa. Tipo, olha, esse cara é burro pra caramba. Então, coisas óbvias ele não notou. Pelo amor de Deus. Ele não sabe diferenciar alguém bonito, não bonito. Não notou que o pessoal tá olhando pra ele porque ele tá bonito pra caramba? Ah, pelo amor de Deus. Tipo, tem uma esforçação de barra que tá rolando aqui. Tá difícil. Por isso, o Bruno é o protagonista. Os irmãos são legais pra volta dele, mas o protagonista, meu Deus. Protagonista bosta. Ele é assim, não, em cima dele. Mulher tá doidona com ele. Inclusive, essas randos aqui tem um design bonito. Esses olhos, olha só. Esses olhos são muito bonitos. Pronto, ele virou esse bicho tudo lá do modelo. É, essas palavras não são uma maravilha não, com as caras que ele tá fazendo. A cara dele. Tá sofrendo, sério, agora eu tô se agarrando em você. Ah, que sofrimento, coisa horrível, pelo amor de Deus. A cara dela tá ótima também. Por que você tá fazendo essa cara? Nossa, que design bonito do caramba. Mais uma que a gente tá louca por ele agora. Bom, esse cara não é simpático. Ela é menor de idade, meu Deus, ela parece que já tem uns 20 anos. Putz. Até a cena de ação é meio que... Feita em pedaços, em câmera. Até a cena de ação deseconomiza, nossa senhora, tá difícil. É a cena de ação rápida. Olha lá, ele ainda tá obcecado com o trauma dele e tal, de quando ele era gordinho. Pelo amor de Deus, tô exagerando muito nisso. Ele é o Verpal, meu filho, é um protagonista roubadaço. Você não tem chance, não. Olá! Corada, coroa, você sabe como funciona, né? Coroa dá pra chippar. Já tá apaixonado também por ele. Ele tá conquistando as mulheres, tipo... Em velocidade recorde dessa obra. Já tem... Três... Três apaixonados por ele. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É... Obrigado.